Ainda tem essa visão do tipo, por exemplo, os caras das motos são gangues. Tipo assim, os motoqueiros falam, pô, motoqueiro? Aí tem uma briga na nomenclatura também ainda? Tem esse processo? É porque o que que rola? A gente acredita que até pelos filmes, assim, que os bandidos sempre estavam na moto, né? E os mocinhos no carro, né? Conversível. Então, assim, criou esse estereótipozão. E é uma galera tatuada, barbuda, usando preto e tal. A gente foi desconstruindo ao longo do tempo. Mas ainda tem, assim, os clubes que são os tradicionais, que só homens podem usar o colete. Só eles que têm o direito a passar por todo o processo. Porque é um universo paralelo com o presidente, diretores, enfim. Mas o que a gente percebe muito é que isso já mudou bastante. Então, nós temos os tradicionais, nós temos os mistos, homens e mulheres. Nós temos só os das mulheres. E o rolê da palavra motoqueiro, que é uma coisa que muitos me perguntam, é que, na verdade, não é uma coisa assim, ah, é entregador de pizza. Não é denigrino o entregador. É porque o entregador, normalmente, usa a moto para trabalhar. E ele não tem dentro dele o estilo de vida. De respeitar o trânsito. De fazer parte da paisagem. Se tiver outro motociclista no chão, ele vai parar. De ter a parte do social. De ser muito família. Então, é você pegar tudo isso e chamar ele de motoqueiro. É como se você ignorasse tudo isso que ele vive e falasse que ele usa a moto dele para fazer qualquer coisa de forma irresponsável, sabe? Salve, salve, rap mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se aqui no sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz!